Finalizando esse boletim sobre a seleção brasileira, trazendo a provável escalação, aquela que a gente já vem prospectando pra essa partida contra a Sérvia, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Casimiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior. Amigos, eu quero saber de vocês, o palpite pra esse jogo Brasil e Sérvia, meu palpite é 2x0 Brasil. E o de vocês, amanhã tem mais informações da Copa do Mundo aqui com o Wilson Mancini. Abraço a todos. Júnior Nils, teu palpite. Tem cara de 2x0 o Brasil. Faz muitos anos que a gente não vê o Brasil estrear assim com um futebol grande e vistoso, nem nos anos que ele foi campeão. Eu acho que 2x0 é a cara desse jogo. Tô com o Wilson Mancini. Marek Nagybe. 2x1. Eu ainda acho que tem um golzinho ainda pra Sérvia, pra dar uma emoção, mas o Brasil vence 2x1. E o destaque eu ainda emendo. Pra mim, Vinícius Júnior, vai ser destaque do Brasil da Copa. Jorge Laguna. Eu tô preocupado com essa seleção da Sérvia. Você não vê a zica não, viu, Jorge? Acho que vai ser 1x1. Acho que vai ser o jogo mais difícil da seleção, não sei porquê. Gustavo Cartaz. 3x0 Brasil. Ele tá otimista. 3x0 Brasil. E aí, o Cato tá dizendo que o palpite dele é 4x0? Pro Japão, né? Fora o baile, ele tá fazendo. 4x0, o garota, otimista o Cato. Cato é uma sumidade. O Cato vai assistir o jogo do gasofilácio. Edmo Snedino. Eita. 3x1 Brasil. 3x1 Brasil, Edmo. É. Sem... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não acredito. Gustavo foi 3x0, né? 3x0. Eu fico no 1x1. Ninguém me consegue passar pela confiança. Estou com essa mesma sensação. Confiança na seleção. Eu não consigo. Vai dizer muito desse primeiro jogo, né? Vai dizer muito. Eu posso mudar a minha opinião depois desse jogo. Mas olha, mas veja... Eu acho a seleção... Eu posso mudar com relação à Espanha, com relação à... Se o Brasil tiver dificuldade, se o Brasil perder no meio pra trás, quem é que o Tite tem pra substituir? Que desequilíbrio foi esse na montagem da seleção? Eu achei muito desequilibrada. Havia necessidade de... Ah, mas tá. Mas os caras vão voltar pra marcar. Mas e se perder lá atrás? Olha, meu grande problema com o Tite é também ele apadrinhar demais jogadores. Ele adotou ali o Paquetá. Paquetá não tá bem agora no West. Paquetá é uma eterna expectativa. Paquetá é aquele jogador do estilo Daniel Alves, pra rogar contra Calça Riada. Isso, que dá os toquinhos dele. Aí, Rafinha... Rafinha é um jogador muito bom de ponta, mas não tá bem no Barcelona. Não tá bem. Não adianta, não adianta você forçar jogadores. Gabriel Jesus, seis jogos sem marcar no Arsenal. Aí o cara insiste quando... Rafinha, desde aquela partida que o Otamendi deu uma porrada, que o Rafinha não repetiu as grandes atuações em seleção brasileira. Eu ainda acho que ainda pode ter uma pegadinha, uma mudança aí. Claro, Tite tem um... Depois que dá a palavra, ele geralmente não volta, né? Mas eu ainda acho que a mãe ainda pode ter uma surpresinha aí. Aparecer um Fred no lugar do Vinícius Jorge... Bom, eu gostaria Bruno Guimarães no meio e... Eu tenho uma placada de 3x1, porque eu acredito na força de ataque do Brasil e não acredito na força de defesa do Brasil. É isso que eu acho. Eu tenho uma pergunta pra Gustavo. Pois não. Você mencionou que a gente está só começando.